Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e pra quem não sabe, eu estou acabada porque eu acabei de passar por uma cirurgia, eu arranquei os meus 4 sisos no centro cirúrgico. Se você quer saber tudo dessa tour, tem vídeos aqui no canal. E hoje, finalmente, é o primeiro dia em que eu não tenho vontade de me matar por causa dessa cirurgia, porque tipo assim, gente, foi tenso, foi muito tenso, mas agora eu estou me sentindo melhor, ainda dói um pouquinho, mas eu já estou bem mais disposta e eu quero voltar assim, gente, no ritmo louco de trabalho, porque eu estou com vários planos legais para os próximos dias, para os próximos meses. Então, o vídeo de hoje vai ser o que eu chamei de revival da gata, porque eu estou me sentindo igual essa bicha aqui, ó, uma zumbi. Não, olha essa cara, sério, tipo assim, eu ainda estou um pouco inchada por causa dos dentes aqui do ladinho, mas cara, chega, chega pra mim deu. Ó, ó, ó o cabelo como é que tá. Ah, nem tá tão ruim. Acho que eu lavei ontem. Mas eu quero dar uma hidratada, eu quero me sentir bem, eu quero me sentir viva de novo, entendeu? Eu quero sair do modo zumbi e ir pro modo gata, perfeita, maravilhosa. Então eu vou levar vocês comigo hoje nessa saga que vai ser bem difícil. Ai, gente, pareceu pra mim, assim, que ia ser eterno. Pareceu que eu nunca mais ia me sentir bem e que eu ia ficar com dor sempre e sempre que acontece esse negócio, eu fico achando, né, que tipo assim, já era, fodeu. Daqui pra frente é isso. Pra começar a recuperar o meu glow, eu vou usar essa máscara aqui que eu já tava querendo usar há um tempinho. Foca, foca pras meninas verem. É da Kiss New York, é uma bubble mask. É pra, tipo, formar a bolha. Eu achei bem interessante, então eu tava guardando aqui pra gravar com vocês, mas eu nunca lembrava. Mas assim, falando sério com vocês, eu nem acredito que já passou. Já passou, gente. É isso, já foi. E eu não tenho mais season, eu não tenho nenhum dos quatro seasons. Eu nunca mais vou ter que fazer isso na minha vida. Foi de uma vez. Inclusive, isso levantou muitos debates lá no Instagram. Porque tinha gente falando, gente, mas pra que isso? Que exagero! Eu tirei os meus quatro seasons no consultório e não precisou de tudo isso e blá 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 blá. Porque as pessoas acham que todo mundo tem os mesmos dentes, né? E que a vida de todo mundo é igual. Mas teve muita gente falando também, tipo assim, ai, não. Eu fiz no consultório, mas foi horrível, foi traumático, eu queria ter feito igual a você. Teve gente falando, eu também fiz cirurgia. Então, assim, gente, cada caso é um caso, sabe? E, nossa, gente, melhor coisa do mundo ter feito esse treino no centro cirúrgico. Vocês viram no outro vídeo que eu mostrei? Que, ai, tá gelado, tô com frio. Eu tô até de blusa, velho. E vocês sabem que pra eu estar de blusa tem que estar frio. Porque eu sou caloreta. Tá frio. Aí, tem que deixar 15 minutos. Esse treino no rosto. E aí, teoricamente, é pra encher de bolha. Vamos ver como que vai ficar esse treco aqui. Mas eu vou falando com vocês enquanto isso. Ai, como é que eu faço? Assim, tá bom? Mas aí não pega a ponta do meu nariz. Ai, que delícia. Nossa, eu vou ficar uma princesa. Tô uma logra. Vou sair daqui. Uma princesa. Tá? Eu fico achando que o grande segredo dessas máscaras, né? Nem que elas funcionam. Tipo assim, ai, deixa a sua pele melhor, não sei o quê. Mas assim que elas te deixam tão feia, que quando você tira, você obviamente vai se achar bonito. Porque comparado com isso daqui, qualquer coisa é uma maravilha, entendeu? Ai. Ah, enfim. Tipo assim, eu achei que eu nunca mais ia me sentir bem. Mas ainda bem que eu fiz no centro cirúrgico. O cara quebrou meu dente inteirinho. Ui, eu tento escorrer agora na minha boca. Se eu tivesse feito isso no consultório, gente, com certeza eu ia desmaiar. Com certeza. Eu desmaiei fazendo um exame de vista. Vocês acreditam? Eu contei pra vocês, né? Desmaiei fazendo um exame de vista. Gente, imagina arrancar os quatro dentes no consultório. E ele teve que quebrar. Então, tipo assim, ia ser muito traumático. Os cachorros tão brigando na forma. Não só as minhas, as minhas tão dormindo. E o trem tá subindo bolha, né? Dá nem pra ver a máscara preta. Porque tá por baixo. Gente, passou 10 minutos. Olha como tá o trem. Cobre a minha boca. Tô gostando disso não. Eu vou tirar. Eu vou tirar. Eu tô parecendo aquele povo do filme do Gantt. Que tem um boquinho pequenininho só. Vou lavar. E aí Vamos lá. Vou forrar aqui pra gente, tá bom? Tá bom? Pronto. Pronto. Pronto, Lucinha. Só pegar meu crininho aqui. Pronto, bebê. Vamos ficar aqui com a sua mãe. Ela já acha que eu vou pentear ela. Hoje não, minha filha. Eu vou passar em mim aqui, ó. Vou passar em mim. É, eu vou passar em mim. Hoje não vai ser em você, não. Aqui, sua mãe. Aqui, sua mãe. É, sua mãe tá penteando o cabelo. Como você faz? Eu tô penteando porque acho que eu vou alisar ele hoje. Tem um tempo que eu tô querendo fazer chapinha, secar e tal. Mas dá uma preguiça porque hoje em dia ele já seca automaticamente um do lado. Que era o que eu queria, né? O que foi? O que que foi? Coisa linda. Eu preciso secar meu cabelo. E a Luluzinha tá aqui com a mamãe dela. Ela tá aqui com a mãe dela. Ela tá jurando que eu vou cuidar do cabelo dela. Hoje não, minha filha. Implemento é melhor hoje. Não. Hoje sou eu aqui. Estou belíssima. Nada de você. Vem cá. Vem. Hoje não vai ser você, não. Pode ficar tranquila. Pode ficar tranquila, menina. Você também não gosta de salão de beleza, né? Ela não gosta de coisa de spray. Vou passar no meu aqui, ó. Estou passando no meu. Nem em você. Nem em você, Luluz. É em mim. Calma. Poxa vida. Aqui. Acabou. 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 Pronto. Acabou. Ai, meu Deus, gente. Eu tô com um pouquinho de dor de cabeça. Por isso que eu tô com essa cara de bunda. Tava antes. Não. Tava bem. Mas isso tem acontecido, sabe? Ah. Passou da hora de eu tomar meu remédio. Eu ainda tô tomando de pirona de seis em seis horas. Tem muitos e muitos e muitos dias. Eu tava tomando três remédios pra dor. Aí, quando eu parei o primeiro, foi horrível. Aí, depois melhorou. Aí, eu parei o segundo, foi horrível. Aí, melhorou. Aí, agora, eu tô só no de pirona. Mas é isso. Passou do horário do remédio. Também, né? Né, Lulu? Vem cá. Não é pra você isso daqui. Vem. Vem aqui. Vem aqui. Não vou gastar meu produto da MAC com você. Não vou. Vem, mamãe. Vem, mamãe. O que você tá comendo, cachorro? Deixa eu tirar esse trem aqui. Mas... Ai, deve ser isso, então. Tô com uma dor de cabeça. Olha como que a cachorra tá... Você não vai tomar banho. Não, não vai, não. Brincar. Vamos brincar? Vamos brincar? Vamos brincar? Eu vou te pegar. Eu vou pegar você. Cadê a mamãe? Cadê a mamãe, Lulu? Ai. A mamãe. Você achou a sua mãe. Você achou a sua mamãezinha? Vem cá, mamãe, vem. Mas eu tô bem melhor. Cada dia tem sido melhor do que o outro. Vou tecer pra tomar o remédio, gente. Pelo amor de Deus. Não tô aguentando, não. Cara. Por que é tão difícil beber água? Eu bebo muita água, só que eu... Sogou passarinho, assim. Eu vou de pouquinho em pouquinho. Véi. Quando eu vejo, eu não tomei quase nada. Eu bebo o tempo todo, mas muito pouco. Aí eu pensei, não. Eu pensei, não. Hoje eu vou medir o tanto de água que eu tomo. A minha meta é tomar essa garrafa de um litro e meio. Eu sei que é pouco. O meu nutre falou pra eu tomar quase três litros por dia. Mas, gente, agora o trem tá na metade. Tipo assim, eu bebo, bebo, bebo. E não acaba. Eu bebei mais. Mas, assim, eu só vou acabar esse vídeo quando eu terminar esse daqui. Sei que eu vou me arrepender disso. Porque eu já tô quando enjoada, tinta água. Mas eu vou acabar essa garrafa. Eu vou dar um petisco pra Lua escondido da Sky. A Sky tá dormindo com o pai dela. Mas a Lua tá aqui comigo. Então eu vou dar um petisco pra ela. Lua, vem cá. É segredo. É segredo. Não conta pra ninguém. Mastica abaixo, pastor Manove. Mastica abaixo. Lua, vem cá. Aqui. Senta. Em pé. Muito bem. Mastica abaixo. Tô ouvindo. Tô ouvindo as patas da Sky lá em cima. Filha da puta. Ela ouviu. Ela ouviu. Desgraçado. Você ouviu? Gente, o ouvido dessas caixões é muito bom, véi. A felicidade da Lua que a Sky acordou. A sua irmã acordou. A sua irmãzinha acordou. É. Ela queria muito que a Sky acordasse pra elas brincarem. Sky, aqui. Senta. Senta. Não. Senta. Em pé. Bonitinha. Sky. Sky. Pula. Senta. 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 Dá patinha. Dá patinha. Obrigada. Muito bem. Lua, eu falei pra você mastigar abaixo, véi. Eu falei pra você mastigar abaixo. Seu irmã ouviu. Ela ouviu tudo. Pega ela, Lua. Pega ela, Lua. Pega ela. O que você quer? O que você quer? O que você quer, Lulu? Gente, eu tive que fazer uma pausa no meu spa. No meu makeover. Porque a dor de cabeça estava me matando. Aí eu tomei o remédio e tal. E aí eu pensei, vou cozinhar. Vou cozinhar. E fiz na tapioca. Nem mostrei pra vocês. Podia ter mostrado, né? Mas aí comi a tapioca. Comi o chocolatinho agora. Dei a mamadeira pras minhas filhas. E aí eu tô vendo vídeo no YouTube. Não é youtuber que eu gosto muito, olha só. Não sei se vocês conhecem esse canal. Mas é muito bom. Eu sou muito viciada nos vídeos. Ela não é a Vanessa. E ela mora em Portugal e tá voltando pro Brasil. E aí, tipo, eu tô me identificando muito naquela época que eu saí dos Estados Unidos e voltei pra cá, sabe? Ela tá passando por tudo aquilo que, tipo, eu passei e mostrei pra vocês. Tipo, ah, eu vou voltar. As publicidades no Brasil é melhor. Não sei o quê. Aí ela tá vendo a documentação. Ela vai mandar as coisas por caixa. Gente, é muito doido ver gente que mora fora, né? Tipo, falando sobre a experiência deles e tudo mais. E lembrar que eu já vivi isso. É muito doido. É muito doido. E aí ela tá na dúvida se ela vai vir pra São Paulo. Se ela não vai vir. Ela, por enquanto, não vai vir. Mas a gente quis vir direto, né? Tipo, tá muito engraçado. Porque por mais que sejam países diferentes, a experiência de você ser um imigrante em um lugar, eu acho que é muito parecido pra todo mundo. Tipo, essa sensação mesmo de que, tipo, é muito bom sair do Brasil. Porque a gente sai daqui por um motivo. A gente sai daqui por uma expectativa, por uma esperança, por um sonho. E quando você decide voltar, não forçado, mas você decide porque você quer voltar, porque você acha que vai ser melhor pra você, passa muita coisa na sua cabeça. Porque, tipo, você começa a comparar as expectativas que você tinha antes, se essas coisas foram cumpridas, se elas não foram. Quando você vai pra fora, muda muito a sua visão de tudo. Você cresce muito. Você é forçado a amadurecer. Então, tipo, isso é uma coisa incrível. Incrível e assim também, né? É difícil de ser imigrante em outro país, independente de qual país for. Eu amo, amo, amo acompanhar canal, assim, de gente que mora fora. Não só nos Estados Unidos, mas, tipo, ela mesmo. Ela mora em Portugal. É bizarro, porque, tipo assim, vocês sempre me perguntam, né? Toda vez que eu abro caixinha no Instagram, vocês me perguntam, ah, você tem vontade de voltar pros Estados Unidos? E, tipo assim... Ah, e depois eu vou chamar o Gabriel pra gente conversar sobre isso com vocês. Mas, basicamente, tudo isso de ser um imigrante, cara... Um negócio de ter que passar por tudo isso de novo. Porque, tipo, não é fácil a vida do imigrante, gente. Não é fácil. Mas, tipo... Não sei, me deu uma nostalgia, assim. Aí eu lembrei daquela época e tudo mais, decidi mostrar pra vocês. Ai, gente, meu cabelo já tá secando, véi. Meu cabelo já tá secando. E, ó, é o que eu falei pra vocês, que ele tá secando ondulado já. Por causa do corte que o Nathan maravilhoso fez, ó. Tá vendo? Eu penteei. Eu nem, tipo, fiquei amassando. Nem passei produto nenhum. Então, tipo, mesmo eu tentando fazer uma finalização pra deixar ele liso agora, ó. Não rola, onduladão. Mas eu vou subir pra secar ele. Beleza, meninas. Mas, agora, vou jogar o antifreeze de novo. Umideci o meu cabelo. De novo. Agora, assim, eu vou secar ele. A gente vai ver esse cabelo liso. Vocês vão ver. Ah, não falei escova. Minha escova é aquela elétrica da Revlon. Era dos Estados Unidos, mas eu sei que vendem similares aqui no Brasil, tá? Gente, olha como meu cabelo parece muito maior liso. Obviamente. Porque ele está mesmo. Do que ele meio ondulado, meio bagunçado, meio locão. Ele tá com corte pra um cabelo ondulado. Então, tipo assim, essa parte aqui. Nossa, é engraçado que, tipo assim, se eu tiro essa parte aqui de baixo. Deixo só a parte de cima. Olha, parece que eu tô com o cabelo curtinho. Deus me livre. Vocês viram a saga que foi pra esse cabelo crescer desse tamanho? E eu, hein? Aí, tipo, o corte dele é bem encamada. Porque aí, tipo, ela é realçada no volume, entendeu? Mas de cá já tá mais lisinha. Vou passar a chapinha ainda. Tá achando o quê? Só sequei aqui mesmo com a escova, ó. Já tá assim. E de cá, sem secar, bem naturalzinho. Está assim. Bora lá. Agora, bora pra chapa quente. Essa daqui também comprei lá nos Estados Unidos. É da Conair. Gente, eu amo essa chapinha. Coloquei aqui, ó, no mais quentão de todos. Pode queimar meu cabelo? Pode, mas a gente não quer liso. Então ele vai ficar liso. Cara, eu não sei. Eu tô amando, tipo, ter cabelo ondulado, sabe? A vida inteira eu achei que eu tinha cabelo liso. E a gente nunca tá satisfeito com o que a gente tem. Então eu queria muito ter um cabelo cacheado a minha vida inteira. Daí, depois a gente descobriu que o cabelo do Gabriel é cacheado. E aí eu vi uma trabalheira que dá pra poder manter um cabelo cacheado. E ele perde a paciência também. Ele vai, raspa tudo. Aí depois volta, deixa crescer. Aí tem que ficar finalizando. Fazendo um monte de coisa. Aí eu falei, nossa, ainda bem que o meu cabelo é liso. Mas ainda assim, eu nunca gostei muito. Porque eu colocava coisa no meu cabelo. E o negócio escorria, assim, ó. Tipo, caía. Eu colocava prendedor, eu colocava grama. Eu colocava qualquer coisa. O trem escorria pelo meu cabelo. Eu ficava muito incomodada. E, tipo assim, não tinha volume. Uma coisa que eu amo, amo, amo. É o volume. Eu sempre falo disso. Então, eu sentia muita falta disso, sabe? Porque quando eu coloquei o Mega, mesmo que fosse liso. Nossa, eu amei meu cabelo. Porque tinha muito volume. Mas, ó, tá saindo até a fumasa do negócio, gente. Pelo amor de Deus. Mas aí, depois que eu fiz o corte certo com o meu cabelo. E que aí eu comecei a finalizar ele. Eu descobri que ele não é liso. Ele é ondulado. Agora eu tenho o melhor dos dois mundos, entendeu? Beleza? Que agora ele tá com um corte muito específico pra cabelo ondulado. Mas, com o tempo, o cabelo perde o corte. Então, tipo, se eu quiser usar ele liso, eu uso. Se eu quiser usar ele ondulado, eu uso. Mas, a questão é. O ondulado tem o seu volume, entendeu? Então, por exemplo, o meu cabelo agora, ele tá descolorido. Então, agora que eu tô alisando, eu tô vendo que, tipo assim, né? Não tá mais uma textura de antes. Porque o cabelo descolorido, ele dá uma danificadazinha, né? Por mais que seja feito com profissional e tudo mais. E não as loucuras que eu fazia antes. Nossa, se fosse antes, gente, pro meu cabelo chegar dessa cor aqui, ó. Eu ia ter detonado ele todinho. Sério. Porque eu descoloria com água oxigenada mais forte que tinha. Que eu achava que precisava com o meu cabelo, entendeu? Porque eu achava que ele era escuro. Não, ele é escuro. Mas eu achava que por ele ser escuro, eu precisava usar água oxigenada muito alta. E aí, eu precisava deixar muito tempo descolorindo, sabe? Mas agora eu aprendi que não. É só você saber a técnica certa, ter estudo, né? Porque eu ia, gente, assim, eu não sabia o que eu tava fazendo não. Eu ia, meu filho, eu não achismo mesmo. E acabava que dava certo. Só que aí meu cabelo quebrava todo também. Mas a grande questão é... Tem muito tempo que eu não me vejo com cabelo liso. Muito tempo. Eu tô até estranhando agora. Eu tô olhando assim, pensando, meu Deus, essa sou eu? A gente desacostuma, né? E aí, desde que eu... O quê? Desde que eu tirei o Mega... Gente, eu nem lembro onde que foi. Eu nem sei. Mas tem muito tempo que eu não me vejo com cabelo liso. Porque agora eu sempre finalizo. Aí, às vezes, ele tá menos ondulado. Mas ainda assim, ele não fica liso, liso igual era antes, entendeu? Mas enfim, o que eu tava falando? Nossa, eu tô falando... Muito falando. Tinha hoje esse vídeo que vai ficar gigantesco. Coitado do Gabriel, que é ele que tá editando meus vídeos agora. Agora, por exemplo, eu tô alisando o cabelo. Eu tô sentindo que o cabelo tá seco. Entendeu? Porque é tipo assim. Eu descolori ele, né? No caso. Mudei a cor. Mas com o meu cabelo do lado, eu não sinto isso, gente. É mágico, assim. Sei lá o que que acontece. Mas eu não sinto que ele tá descolorido. Pra mim, ele tá totalmente normal, só que ele tá com uma cor diferente. Então, eu acho que o cabelo liso, ele mostra muito mais a aparência do machucado, né? Do danificado, dos fios mais enfraquecidos. E isso mostra que eu tenho que hidratar meu cabelo. Porque eu fico achando que ele tá saudável e tudo mais. Mas ele precisa de uma hidratação, viu? Também que eu já fiz hoje. Revival da gata. Tá sendo bom pra isso também. Pra eu descobrir que eu preciso hidratar meu cabelo. Mas parece que depois que você começa a mexer na cor, você não quer mais parar, né? Eu tô satisfeita com ele agora. Mas! Eu já falei pro Natan, olha. Pra eu tacar um rosa aqui, é daqui pra mim. Aí ele falou, me chama que eu faço pra você. Ai, gente. É isso. É sobre, entendeu? Gente, eu não me aguentei. Acabei dando uma mechinha. Eu tava achando ele muito corrido, muito reto, muito chapado. Aí eu acabei fazendo um tecnic aqui. Deixa eu mostrar pra vocês como que eu fiz. Pegar uma mechinha que tá mais lisa. Só pra vocês verem. Uma ilustração, né? Do que que eu fiz. Ó. Pega a mecha. Aí você faz a chapinha na hora de uma alça. Aqui na ponta, você faz uma curva pra trás, assim. E puxa a chapinha pra baixo. É isso. Foi só um... Um telecoteco, entendeu? Pra dar um movimentinho. Pra ficar um trem legal. Vou fazer mais uma aqui, ó. Em alguns eu fiz só uma pontinha, assim, ó. Só pra ficar um negocinho. Um movimentinho, gente. Não me julguem. Não sabia que ter movimento do cabelo era pecado, não. Ó. Ah, velho. Para. Ai, agora sim, hein. Ai, gostei. Gostei. Vamos ver pro resultado final. Ô, gente. Mané, resultado final. No Revival da Gata tá falando aqui, ó. Espada o rosto. Fiz. Tomar banho. Fiz. Hidratar o cabelo. Fiz. Me depilar. Depilei. Tirar a sobrancelha e o bigode. Eu tirei o bigode, mas eu não tirei a sobrancelha. Eu tô com a monocelha aqui falando com vocês, gente. Vamos ter que fazer isso antes do review final. Não que vocês já não estejam me vendo. Finge que eu tô tampada, gente. Finge que vocês não tão me vendo. Por que eu tô baixinha desse jeito? Falta só tirar a sobran, gente. Só a sobran que falta. Ó, eu uso esse trem da Kiss New York também. Hoje eu tô toda Kiss. Eu não... Kiss, 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 kiss. É... Aí eu tiro isso daqui mesmo. É como se fosse um gilete, só que é um pouco mais preciso. Gilete é marca. É como se fosse um prestobarba. Não vou falar prestobarba, eu não sou homem. Como se fosse um presto... O que que é só a mulher que tira? Porque só o homem tem barba. Presto... Não sei. Prestobusto, né? Que chamam bigode da mulher de busto. Não é nem bigode. É como se fosse um prestobusto. Só que... Não é. Entendeu? Porque ele é assim, então ele é mais preciso. Aí vem ele maiorzinho assim e vem ele pititinho. Foca, minha galera. Foca, tá vendo? Ai, mas se você corta o pé, ele nasce mais grosso. Foda-se. Ai, caralho. Nem é pra doer, tá vendo? É o olho gordo de vocês. Acho que esse tempo tá cego. Eu usei ele tem muitos anos já. Isso é um mito pra forçasmo e é tudo a sentir dor na hora de tirar os cabelos. Pra que sentir dor, gente? A vida já é tão difícil, sabe? Já sofre tanto sendo mulher, tipo... Mais um problema, gente. Ah, mas é porque eu já vi. Vai estudar um pouquinho e depois você volta aqui nesse vídeo, tá? Só pesquisar no Google. O cabelo engrossa quando você tira com um presto busto? Você vai descobrir. Resposta. Desculpa, gente. Se eu pareci grosseira. É que eu não tenho paciência pra esses trens, sabe por quê? Eu tô discutindo com a pessoa imaginária, tá? Porque, tipo assim, eu já ouço esse tipo de coisa há muito tempo, cara. Desde que, sei lá... Véi, desde antes de eu nascer, tem esse mito de que tirar as coisas com gilete. Enfim, com coisa que corta o pelo. Engrossa. E, tipo, eu não tenho mais paciência. Porque eu cresci ouvindo isso e cresci ouvindo gente desmistificando isso. Mas ainda tem gente que repete. Então, tipo assim, cara. Pesquisa no Google. O Google vai te falar. Mas melhor, pergunta pro chat de EPT. Vamos perguntar pro chat de EPT? Será que ele responde? Será que ele vai dar uma fake news? Vamos ver. Eu tô nessa, né? Do chat de EPT agora. Tudo eu pergunto pra ele. O Google, coitado, tá indo de arrasta pra cima. Ó como eu sou nova e descolada. Eu uso gírias no momento. Assim, só dentro do aplicativo do chat de EPT. No meu iPad, eu já sou jovem e descolada. Não preciso falar gíria no momento. Vamos perguntar pra ele, ó. Tirar sobrancelha com gilete. Engrossa o pelo. Vamos ver o que que o chat de EPT vai responder pra gente, minha galera, ó. Tá vendo? Perguntem pro chat de EPT que ele fala a verdade. Ó, tiraram a sobrancelha com o Alain. Não, tá muito grande. Deixa eu pedir pra ele resumir. Pronto. Ele vai resumir. Gente, mas ele... Não. Resuma em uma única linha. A gente não tem tempo pra perder, não, pra ficar nesse tanto de texto. Texto a gente não é no livro, não é não? Ó, ele tá pensando. Foi demais pra cabeça dele. Ha! Ele respondeu. Tirar as sobrancelhas com o Lâmina não engrossa os pelos. É apenas um mito. Toma! Toma na cara de você que acha que mulher tem que sofrer e sentir dor pra tirar os pelos. Não engrossa. Se você quiser, pergunta pro chat de EPT, ler esse textão aqui que eu não estou. Sem paciência, porque já são, tipo... Gente, já são meia-noite e vinte. Eu fazendo esse escândalo aqui. Ih! Ih! Meu spa ainda não acabou, gente. Que spa é esse? Esse horário comercial foi com Deus, né? Espero que pelo menos a pessoa desses pais esteja recebendo bem por isso. Hora extra e tal. Porque eu mesma não tô. Só mais um dia na vida da blogueira. Ih! 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 Toda vez que eu espirro eu fico achando que vai arrebentar meus pontos tudo e que vai fazer a ligação entre a minha boca e o meu nariz, que o meu dentista falou que isso era possível. Aí eu fico com medo. Tô fazendo merda aqui, gente. Tô tentando, tipo, deixar ela menos redonda em cima. Olha! Eu gostei! Acho que deu uma baixada no meu olhar também, mas eu gostei de mudar o formato dela um pouquinho. As designers de sobrancelha choram agora. Nem é isso. Eu sou mulher independente, faço as coisas em casa e eu faço sozinha, tá vendo? Nossa, eu gostei muito desse lado de cá, véi. Eu fiz um formato muito legal na minha sobrancelha. Nem fudendo que eu vou conseguir reproduzir do outro lado, até porque nem é igual. Esse lado aqui já é mais reto, na verdade, né? Deixa eu ver o que eu consigo fazer. Gente, mas nem parece aquele trambolho que começou o vídeo com vocês. Olha só como ficou. Gente! Gostaram? Eu amei. Uma nova mulher, não é mesmo? Vamos lá, então, ver se a nossa missão está completa. Espalhar o rosto, tomar banho, hidratar o cabelo, me depilar, tirar a sobrancelha e o lipidóide, hidratar o rosto. Ih, faltou consertar as unhas, que ontem eu tava mexendo com os DIY. Deu estragada na unha. Ai, gente, sério, meia noite e meia, eu fiz o suficiente. Eu me dou os parabéns, entendeu? Vou apagar e consertar as unhas. Fica pra amanhã. Porque sim, tá vendo? Lição de moral desse vídeo. Se você está se sentindo um lixo, um zumbi, horrorosa, mal, tudo mais, tudo de ruim e tudo mais. Gente, faz um espazinho em casa. Tira um dia pra se cuidar, que aí, ó, foda-se os problemas da vida, entendeu? Eu ainda estou com a boca inchada. Eu ainda não estou totalmente recuperada, mas eu estou o quê? Belíssima. Com o meu cabelo finalizado. Com a minha sobrancelha em dia. Com a minha pele hidratada, sem bigode. E aí, tá vendo, gente? Então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. O vídeo de hoje ficou longo e foi proposital. Porque tem muito tempo que eu não faço um vídeo longo e eu queria fazer. Vocês gostaram? Não fiquem muito acostumadas, não. Porque no dia a dia da correria não dá pra fazer, não. Mas, se vocês gostarem, eventualmente, eu posso fazer. Então, é isso, gente. Vou passar agora os apoiadores. Se você quer apoiar o meu trabalho e se tornar apoiadora também. Ter o seu nome passando em cada final de vídeo meu. O link vai estar aqui embaixo do Apoia-se, tá bom? Então, é isso. Tchau. E até o próximo vídeo.